Música No Saber Direito desta semana você aprende sobre a arbitragem. O juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Aureliano Albuquerque Amorim, é quem apresenta o curso. Nas aulas você aprende as estruturas básicas do sistema arbitral e seu funcionamento, desde o início até a execução da sentença. Você vê tudo isso agora no Saber Direito. Olá pessoal, meu nome é Aureliano Albuquerque Amorim, sou juiz de direito no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em Goiânia. Sou professor universitário e nós vamos hoje continuar com a nossa conversa, com o nosso pequeno diálogo a respeito da arbitragem do sistema arbitral. Na aula anterior, nós falamos a respeito da instituição da arbitragem, as questões de ordem básica, Sabemos o que é a cláusula compromissória, o compromisso arbitral, a convenção de arbitragem. E hoje nós vamos entrar, então, na parte do processo arbitral. Nós vamos utilizar, para nós aprendermos um pouco mais a respeito do tema, das coisas do processo comum, processo judicial comum. Muita coisa é parecida, mas nós temos algumas circunstâncias que são especiais dentro do processo arbitral. O processo arbitral, como o judicial, ele tem aí como conceito um conjunto de atos, fatos ou operações, que se agrupam de acordo com certa ordem para atingir um fim, cujo objetivo fundamental é a decisão de um conflito de interesses jurídicos. Então, o processo é um meio e a finalidade, qual é? A solução do conflito de interesses. O sistema arbitral é a mesma coisa. O processo arbitral tem como finalidade a solução do conflito de interesses. Então, todas as características do processo arbitral, nesse caso, são exatamente iguais ao do processo judicial. Por quê? Porque é um meio para se atingir o fim. E o fim é a prestação jurisdicional. A solução do conflito de interesses através da sentença realizada pelo árbitro ao final do procedimento. Então, nós temos aí um caráter publicístico na arbitragem, quando nós falamos de sentença arbitral, que é a prestação jurisdicional, é jurisdição. O árbitro tem jurisdição dentro do processo arbitral. E aí, nós temos aí uma característica publicística e não privatística do sistema arbitral. Nós temos outras características que são privatísticas. Mas a decisão como sentença é uma característica publicística da arbitragem. E nós temos que levar em consideração isso para resolvermos alguns problemas de ordem processual que, eventualmente, possam surgir durante uma reclamação arbitral. Bom, características do processo arbitral. Primeira característica. Ele é autônomo. O que significa isso? Ele não está vinculado ao direito material que se discute. O processo arbitral tem uma finalidade, que é colher a alegação das partes, colher as provas, alegações finais e a sentença arbitral, que tem que ser realizada independente do conflito de interesses. Então, nós temos aí o direito de cada parte é autônomo ao processo, como é também no sistema judicial, em que o processo também não tem vínculo específico com o direito das partes. Ele é progressivo, ou seja, tem movimentação constante. E no caso do processo arbitral, com muito mais razão. Então, lá no processo judicial, nós podemos interromper, tem os casos de suspensão do processo, suspende-se por um ano, às vezes até mais, dependendo das circunstâncias. O sistema arbitral é proibido. Nós tínhamos a possibilidade da suspensão da arbitragem até o ano passado. Agora, não mais, porque a legislação foi alterada e não prevê mais a possibilidade de suspensão do sistema arbitral. Então, do processo arbitral. Então, ele é progressivo, ou seja, ele vai chegar ao final. Certo? O que mais que nós temos com relação ao processo arbitral? Ele é complexo. Nós estamos aí relacionando alegações de uma parte, alegações de outra parte, produção de prova, oitiva das partes, realização até mesmo de perícia. É perfeitamente possível isso dentro de um processo arbitral. Então, é uma relação complexa, que nós, dependendo das circunstâncias, pode demandar uma análise mais profunda. Mas, também, ele pode ser extremamente simplório, ouvir, ouve-se as partes e resolve-se com rapidez naqueles casos em que não é necessária a produção de outras provas, é uma questão eminentemente de direito. E é perfeitamente possível nesse caso, então. Mas, é complexo. Outra coisa, é a unidade. A finalidade é única. Qual que é a finalidade básica do processo arbitral? A finalidade básica do processo arbitral é a solução final do conflito. E aí, mais uma coisa que é diferente do processo judicial. O processo arbitral tem prazo. E esse prazo tem que ser cumprido. A lei de arbitragem diz que o prazo máximo é de seis meses. É claro que esse prazo pode ser diminuído ou aumentado a critério das partes. Não é de uma, é de ambas. Pode estipular, por exemplo, que o processo tem que terminar em três meses. Nós temos um exemplo na literatura em que o prazo que foi dado para o árbitro solucionar o conflito foi de 24 horas. Sim, é verdade. 24 horas foi o prazo que as partes deram ao árbitro para que ele solucionasse aquela pendência. E ele solucionou em 24 horas aquela situação. É claro que nesse caso não houve necessidade de produção de prova. Era só uma questão eminentemente de direito. Foi só ouvir ambas as partes e decidir no prazo de 24 horas. Para vocês verem que essas especificidades são muito bem verificadas dentro do processo arbitral. Totalmente diferente do processo judicial em que pés nós tenhamos prazos. Esses prazos no processo judicial são chamados prazos impróprios. Por quê? Porque eles podem ser elastificados, podem ser adiados, em razão de uma série de fatores, de dificuldade de localização das partes, acúmulo de processos, dificuldades estruturais do poder judiciário, necessidade de produção de provas, uma série de situações que podem demandar algum tempo a mais para solucionar os conflitos. No processo arbitral, não. No processo arbitral, aquele prazo tem que ser respeitado. E o árbitro tem a obrigação de respeitá-lo. Por quê? Se ele não respeitá-lo, ele não poderá julgar o processo, ele perde o poder que foi dado a ele pelas partes. Temos também o caráter tríplice. Temos o caráter tríplice dentro do processo arbitral. Lá no processo judicial, o que acontece? O autor entra com a petição inicial provocando o juiz. O juiz recebe a petição inicial e manda citar a outra parte. Na hora que cita a outra parte, fecha a chamada triangulação processual. Então, no processo judicial, a triangulação processual é feita de autor, juiz, réu. No processo arbitral é diferente. Nós temos também a triangulação processual. Nós temos ali parte reclamante e reclamado, porque não podem ser tecnicamente chamados de autor e réu. É melhor que sejam chamados de reclamante e reclamado. Mas, nessas circunstâncias, o que acontece? Quando a parte entra com a reclamação arbitral, a primeira coisa que se faz não é escolher o árbitro. A primeira coisa que se faz é chamar a outra parte para uma audiência entre ambas. Então, primeiro reclamante para o reclamado. E aí, quando eles comparecem à audiência, e não havendo acordo entre as partes, se institui o compromisso arbitral e aí se escolhe o árbitro. Então, diferente do processo judicial, no processo arbitral a triangulação processual é feita autor, réu e depois árbitro. E não autor, árbitro e réu. Não. Primeiro autor, depois réu e depois é que se escolhe o árbitro. Então, a triangulação processual é feita de forma diferente do processo judicial, por razões óbvias. Porque, até então, normalmente, nós não sabemos quem é o árbitro que vai solucionar aquela questão. Só depois que as partes se reúnem, não dando acordo, é que é feita a escolha do árbitro. Nós não podemos também dizer no processo arbitral que temos a chamada petição inicial. Vocês lembram lá do processo judicial? Começa-se através de uma petição inicial, com todos os requisitos exigidos pela lei. No processo arbitral, a reclamação não é uma petição inicial. Ela é, como o próprio nome diz, uma reclamação. Não existe requisitos para que ela seja feita. Tanto não existe que não é obrigatório você se apresentar com o advogado. Não precisa de advogado no sistema arbitral. Você pode ir sozinho, chegar lá e fazer a sua reclamação. E aí, então, essa reclamação é que será utilizada para chamar a outra parte, e a outra parte também pode fazer a sua eventual reclamação. E aí, então, se institui o compromisso arbitral com as solicitações de ambas as partes, escolhendo o árbitro para que ele solucione esse conflito de interesse. Assinado o compromisso arbitral, e no compromisso arbitral, normalmente, já se escolhe o árbitro, e aí, então, o árbitro vem e aceita o encargo. Quando o árbitro aceita o encargo, ele não é obrigado a aceitar. Diferente do juiz. Quando chega para mim uma petição inicial, eu não posso simplesmente dizer o seguinte, eu não quero julgar esse processo, eu tenho que julgar, eu tenho que mexer. O árbitro não. O árbitro pode olhar e falar o seguinte, ó, eu não vou analisar esse caso, eu não vou arbitrar essa reclamação. Ele tem esse direito e ele pode fazê-lo. Se ele fazê-lo, ó, não quero arbitrar esse caso, o que vai acontecer? Terá que ser escolhido outro árbitro. Mas a partir do momento que ele disser o seguinte, ó, aceito o encargo. A partir desse momento, ele está obrigado a cumprir com todas as suas obrigações dentro do prazo estipulado pelas partes ou pela lei. Significa que ele terá que julgar o processo no prazo máximo de seis meses, se nós formos levar em consideração apenas a previsão da legislação. Então, o processo arbitral, ele se institui com aceitação pelo árbitro. O processo judicial se institui com a apresentação da petição inicial. Então, há uma distinção considerável entre uma e outra situação. Pressupostos processuais. Com relação aos pressupostos processuais, nós podemos dizer que são praticamente também idênticos ao processo judicial, com algumas alterações, com algumas circunstâncias que são de natureza específica com relação à arbitragem. Primeira coisa, não existe a figura do juiz natural. Lá no sistema judicial, tem um juiz escolhido pelo Estado que está lá pronto para receber a sua petição inicial. No sistema arbitral, não. No sistema arbitral, você tem a possibilidade da escolha posterior do árbitro. Não existe alguém pronto e acabado esperando você entrar com a sua reclamação. Então, normalmente, as cortes arbitrárias, as câmaras arbitrárias possuem uma quantidade de árbitros variável, na maior parte das vezes 30, 40, 50, menos, mais, não interessa. E esse corpo de árbitro é que, dentro dele, serão escolhidos aqueles que vão atuar naquela arbitragem. Então, não tem a figura do juiz natural, não tem a figura do árbitro natural, nesse caso. A escolha é feita de acordo com as regras daquela corte arbitral, daquela câmara arbitral. E qual vai ser a demanda? O que o árbitro vai decidir? Ele vai decidir aquilo que está constando no compromisso arbitral. O compromisso arbitral fixa as bases para que o árbitro julgue a situação. Qual a matéria que ele vai admitir-se ao julgamento. Então, devemos levar em consideração a questão do árbitro para ele poder saber o que é que ele vai resolver. Competência. Muita gente pensa que corte arbitral tem competência. O que é competência lá na jurisdição estatal? É localização do poder do juiz. Juiz de Brasília, juiz de São Paulo, juiz de Belo Horizonte. Cada um tem a sua área de atuação. Com a árbitro é diferente. Não tem área de atuação. A área de atuação é o mundo inteiro. O que ele tem é matéria que ele tem que atuar. Então, o árbitro pode ser escolhido em uma cidade e realizar atos em outras cidades. Não há vínculo, não há limitação territorial. A limitação dele é a matéria que foi colocada para ele julgar. Essa é a chamada competência do árbitro. Totalmente diferente da competência judicial. Imparcialidade do árbitro é a mesma do juiz. Também com algumas ressalvas que nós vamos falar posteriormente para vocês. O artigo 144 e 145 do CPC de 2015 traz as possibilidades de suspeição e impedimentos que são aplicáveis ao árbitro também com algumas pequenas ressalvas. E a existência da convenção de arbitragem para o caso de instituição da arbitragem propriamente dita quando precisa da cláusula compromissória. Nós temos também os chamados princípios informadores. Esses estão na lei de arbitragem. O artigo 21, parágrafo 2º da lei de arbitragem, traz os princípios informadores do processo arbitral. São quatro. Contraditório, igualdade das partes, imparcialidade do árbitro e livre convencimento do árbitro. Rapidamente falando para vocês, contraditório, todo mundo tem direito a ele. Está na Constituição. Você tem que ouvir ambas as partes para solucionar o caso. Você tem que dar vista às partes em razão de algum documento, de alguma prova produzida. Enfim, você tem que ouvir ambas as partes em cumprimento ao contraditório. Igualdade. Precisamos tratar as partes de forma igual. Na Justiça Estatal é assim também. Temos que tratar igualmente as partes. É claro que dentro da desigualdade entre elas. Se for, no caso, por exemplo, das relações de consumo, teremos que ter alguma situação que evite a manutenção da desigualdade entre consumidor e fornecedor. Totalmente aplicável ao caso da arbitragem. Inteiramente aplicável a eles. Imparcialidade do árbitro é direito das partes ter um árbitro justo e imparcial. E isso convém ao árbitro. O árbitro tem que dizer se ele tem algum problema, se ele tem alguma dificuldade, para evitar que ele seja considerável um árbitro impedido, suspeito de julgar aquele caso. Totalmente aplicável à arbitragem. E, por fim, o livre convencimento. O árbitro, ao julgar a reclamação arbitral, ele terá que fundamentar obrigatoriamente as suas decisões. Bom, vamos chamar, então, a nossa próxima pergunta. Durante uma reclamação arbitral, pode acontecer de uma das partes falecer. A reclamação arbitral é rápida, mas demanda um certo tempo e isso pode acontecer. Quando a pessoa morre, ela é substituída pelos seus herdeiros. É natural no processo judicial e isso ocorre também no processo arbitral. O problema é que se tiver herdeiros menores. Tendo herdeiros menores, o que acontece com o direito? O direito passa a ser indisponível. Nós já sabemos que direito indisponível não poderá ser decidido pelo sistema arbitral. E aí, não há outra possibilidade que não seja a extinção da reclamação arbitral. O árbitro, diante dessa situação, não poderá continuar a sua atividade e ele terá, sim, que extinguir a reclamação arbitral e as partes terão que procurar o poder judiciário para solucionar aquele conflito de interesses. Não é possível a continuidade da reclamação neste caso. O artigo 25 da lei de arbitragem foi alterado pela lei 13.129 de 2015 que determinou, não é possível suspender a arbitragem mais. Então, essa matéria de suspensão do sistema arbitral acabou. Se o árbitro, por algum motivo, não puder julgar a demanda, ele terá, obrigatoriamente, que extinguir a reclamação e as partes procurarão ao judiciário. Vocês vão ver que existem várias circunstâncias em que o sistema arbitral não sobrevive sozinho. Ele precisa do sistema estatal que o complemente. Nós vamos estudar algumas circunstâncias em que isso se evidencia com muita clareza. Uma delas é essa. Se alguma das partes morrer, o seu sucessor for menor, a arbitragem não poderá continuar, terá que se extinguir e, aí, então, vai para o judiciário resolver os problemas. Procedimento. Nós sabemos que temos uma exigência constitucional do devido processo legal. Então, não se pode fazer uma solução de uma pendência sem que haja um processo, sem que haja um procedimento concatenado, respeitando todos os direitos das partes, a igualdade, contraditório, tudo isso faz parte do devido processo legal. No sistema arbitral, é a mesma coisa. Mas qual o procedimento que nós vamos usar no sistema arbitral? Podemos usar o CPC? Podemos usar um procedimento previsto, por exemplo, numa norma internacional? Aí que está uma situação bastante interessante no sistema arbitral. O procedimento é flexível. Quem é que escolhe qual o procedimento que vai ser realizado? As partes. É direito das partes, se quiserem, estipular qual é o procedimento que vai ser utilizado. Qual a exigência mínima? Que ele respeite o contraditório. Se fizer um procedimento sem respeitar o contraditório, nós estamos violando uma norma constitucional que não pode ser violada. E aí, então, a arbitragem poderá ser anulada posteriormente. Então, nesse caso, o procedimento é escolhido pelas partes. Mas, professor, e se as partes nada falarem? E agora? Aí, a lei diz o seguinte. O árbitro poderá fixar o procedimento. Ele é autoridade, nesse caso, de julgamento e também de procedimento. Ele poderá fazer isso. As previsões estão no artigo 19 a 22 da lei de arbitragem, que traz essa possibilidade. Então, o árbitro mesmo estipula qual procedimento ele vai aplicar naquele caso. Mais uma vez, repito. Terá que cumprir, sim, o princípio do contraditório. Senão, ele anula todo o sistema arbitral. E nós podemos também fixar procedimentos externos. Podemos fixar procedimento previsto nas regras da corte arbitral? Podemos. Podemos fixar procedimentos previstos num documento de uma entidade internacional? Podemos. A única exigência é que se cumpra o contraditório. O procedimento pode ser escolhido ao alvedrio das partes sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Muito melhor do que no sistema estatal, que nós temos procedimentos previstos para aquela situação. E ninguém pode mudar isso. O novo CPC vem trazendo algumas circunstâncias que dão ao juiz a possibilidade de alteração do procedimento, nos casos plenamente justificáveis, para tentar agilizar. É uma abertura inicial, louvável, mas nós não sabemos até onde ela pode ir. No sistema arbitral, ela é totalmente livre. Totalmente livre. Escolha o procedimento que quiser, desde que haja contraditório. E o árbitro? Como é que nós vamos resolver a questão da escolha do árbitro? Quem pode ser árbitro? A lei diz que qualquer pessoa maior e capaz pode ser árbitro. Nenhum problema. Mas, professor, o árbitro não tem que ser formado em direito? Não. O árbitro não precisa ser formado em direito. É claro, aconselha-se que tenha conhecimento jurídico. Por quê? Porque ele vai fazer um procedimento que exige um certo conhecimento jurídico para poder fazer de forma correta. Mas a lei não fez essa exigência. Então, o árbitro pode ser qualquer pessoa física, não pode ser uma empresa, qualquer pessoa física maior e capaz. Pode ser árbitro sem nenhuma dificuldade. A escolha desse árbitro, como é que pode ser feita? Ele pode ser escolhido de acordo com as regras da corte arbitral. Então, a corte arbitral, a câmara arbitral, seja o nome que se der, tem lá nas suas regras a forma de escolha. Então, por exemplo, escolhe-se através de uma lista de acordo com o índice alfabético. Ou por sorteio. Bota na capanga e tira lá o nome. Também pode. A corte arbitral pode ter também grupos de árbitro para determinados assuntos. Isso é aconselhável até. Árbitros que são experientes, expertos em determinados assuntos. E aí só aqueles serão escolhidos. Enfim, a forma de escolha do árbitro através de um órgão arbitral é ampla e depende muito de cada órgão arbitral. As alterações feitas no ano passado, no ano de 2015, a respeito da lei de arbitragem, abriu a possibilidade que, mesmo havendo o órgão arbitral estipulando a forma de escolha do árbitro, tem também a possibilidade das partes interferirem novamente. E aí é ambas. Não pode ser só uma. Tem que ser as duas. Então, vamos supor que o órgão arbitral escolha o Zezinho, que vai ser o árbitro desse caso. As partes falam o seguinte, ó, nós não queremos o Zezinho por causa disso, ou não interessa por quê. Nós não queremos. Nós queremos o Joãozinho. Podemos fazer isso? A lei agora autoriza que as partes façam isso. Os órgãos arbitrais ficaram muito preocupados com isso. Por quê? Porque traz uma certa responsabilidade por uma atitude que está sendo tomada pelas partes. Quando se coloca alguém numa relação de árbitros, o órgão arbitral zela para que essa pessoa tenha a sua competência, tenha a sua formação, tenha a sua seriedade. E quando se escolhe outro, isso pode trazer algumas dificuldades. Mas é uma saída que a legislação nova trouxe, e eu vejo isso com bons olhos, levando em consideração, claro, alguns problemas que possa ter. E aí, então, a forma da escolha do árbitro é feita normalmente nessas circunstâncias. Não podemos esquecer que é possível a escolha de mais de um árbitro, normalmente em número ímpar. Então, pode aí, nós chamamos de tribunal arbitral. Quando tem mais de um árbitro, nós chamamos de tribunal arbitral. E a regra é que esse tribunal decida por maioria. Decida por maioria e aí resolva a situação. Alguns órgãos arbitrais estipulam a existência de um tribunal arbitral a partir de uma certa quantia, de um certo valor. Porque aí, divide a responsabilidade. Coisa que não é possível na jurisdição estatal, onde o juiz não interessa qual o valor da causa, ele é único para julgar o processo na maior parte das vezes. E aí, então, não tem condição de chamar mais um. No sistema arbitral, é perfeitamente possível a chamada tribunal arbitral. Perfeitamente possível. Bom, podemos alegar a suspeição do árbitro? Podemos alegar o impedimento do árbitro? Sim. A resposta é sim. Podemos alegar a suspeição e o impedimento. Escolheu o Zezinho. Ah, mas o Zezinho é amigo da outra parte. Podemos alegar, então, suspeição ou impedimento? Podemos. Para quem? Aí que vem o problema. A alegação é feita para o próprio árbitro. Ele vai analisar a sua própria alegação de suspeição. Isso aí também é igual no poder estatal. quando o juiz recebe lá a alegação de suspeição de impedimento da parte, vem primeiro para o juiz. E ele, então, confirma ou nega a situação. Se ele negar, ele simplesmente remete o problema para o tribunal e o tribunal decide se mantém ou não o juiz no processo. E o árbitro? Se ele negar, vai mandar para quem? Para ninguém. Não há mandar, não tem como mandar isso para nenhuma pessoa. Essa decisão do árbitro de se manter no processo é uma decisão definitiva para o procedimento. Mas, como é que faz? E se o árbitro realmente tiver o impedimento? Se ele realmente for suspeito? E aí nós vamos ver nas outras aulas as hipóteses de nulidade da sentença arbitral. E uma das hipóteses de nulidade de sentença arbitral é justamente a questão da suspeição do impedimento do árbitro. E aí é feito pelo juiz togado e não pelo sistema arbitral. Nós vamos ver isso nas próximas aulas quando formos estudar a ação de nulidade de sentença arbitral. Competência do árbitro. Ele é competente em razão da matéria que foi estipulada no compromisso arbitral. Não existe, como já falei para vocês, área de atuação do sistema arbitral. Não tem. Atuação é no mundo inteiro. O árbitro escolhido em São Paulo pode realizar ato em Paris? Pode. Não tem limitação territorial. Pode ir em qualquer lugar. O que vincula o árbitro é a matéria e não a localização. Então, não há esse problema. Certo? A matéria que ele tem que julgar é matéria de direito patrimonial disponível. Não tem nenhum problema com relação a isso. O árbitro pode fazer tudo dentro de uma reclamação arbitral? A resposta é não. Mesmo que ele decida, em alguns casos, é necessário executar essa ordem. Porque a parte, por motivo que a gente não sabe, pode simplesmente dizer o seguinte, eu não vou cumprir. E aí, o que faz? O árbitro não tem poder de coerção. Ele não pode mandar prender ninguém. Não pode mandar fazer apreensão nenhuma. Não pode fazer nada. o árbitro não tem poder de coerção. Quem tem poder de coerção é o juiz. E aí, então, mais um caso em que há um auxílio do poder estatal para a arbitragem. O árbitro solicita ao juiz, nós vamos ver como daqui a pouco, e o juiz, então, determina a força coercitiva para o cumprimento daquela decisão arbitral. E aí, então, é concretizado o direito que foi determinado pelo árbitro. Bom, nós vamos agora chamar a nossa próxima pergunta a respeito desse tema. Se o árbitro for irmão de uma das partes, ele pode julgar o caso? Muito boa pergunta. Excelente. Nós podemos ter como árbitro o irmão de uma das partes? Lá na justiça estatal, isso é totalmente proibido. O juiz estará impedido de analisar o processo. Ele tem por determinação da lei que sair do processo. No sistema arbitral, não. O sistema arbitral é um pouquinho diferente. Se ambas as partes concordarem, mesmo que o árbitro seja irmão de uma delas, ele poderá manter a arbitragem. Veja bem que bonito, hein? Olha só, se ambas as partes acharem que, diante da seriedade, diante da competência daquela pessoa, ele terá isenção para julgar uma demanda que envolva seu próprio irmão, ele poderá fazê-lo. Então, está aí um aspecto bastante interessante dentro do sistema arbitral. Mesmo nesse caso, ele se manterá como árbitro. Mas aí, a necessidade de que ambas as partes concordem com isso. Coisa que é completamente impossível no sistema estatal. mesmo que as partes concordem, não, nós queremos esse mesmo juiz, não pode. O juiz de direito terá que sair do processo sendo irmão de alguma das partes. O sistema arbitral não permite essa possibilidade. Então, como falei para vocês, essa questão da imparcialidade do árbitro é muito parecida com o juiz estatal, mas tem as suas exceções. Uma delas é essa, que a parte poderá manter-se como concordante de um árbitro que é irmão da outra, sem nenhuma dificuldade para o julgamento e a isenção e a correção do procedimento. O procedimento não poderá ser anulado posteriormente por conta disso. Bastante interessante. Será que nós temos litispendência no processo arbitral? Perfeitamente possível. olha só o seguinte exemplo. A parte A entra na corte arbitral contra a parte B e a parte B entra no judiciário contra a parte A. Então, nós temos a mesma demanda, uma no sistema arbitral, outra no poder judiciário. E agora, como é que nós resolvemos a questão? Nós resolvemos a questão verificando até onde vai o processo judicial. Lá no processo judicial, o juiz não pode rejeitar a petição inicial porque tem uma cláusula compromissória. Ele tem que admitir o processo e mandar citar a parte contrária. Se a parte contrária, ao ser citada e realizar a sua defesa, não falar nada sobre a cláusula compromissória, o que a lei entende? A lei entende que ambas as partes desistiram do sistema arbitral. Aí o processo judicial continua e a reclamação arbitral terá que ser extinta. Mas, se o requerido comparecer ao processo judicial e disser o seguinte, ó, alego exceção de arbitragem, existe uma cláusula compromissória e eu exijo que a decisão seja resolvida pelo sistema arbitral. O que o juiz terá que fazer? Verificando a simples existência da cláusula compromissória, o juiz irá extinguir o processo judicial e o processo da reclamação arbitral segue até a sua final decisão. Nenhum problema se resolve dessa forma. Agora, pode haver um outro, um outro problema. Qual que é? Podemos ter uma existência de uma reclamação num órgão arbitral e uma reclamação em outro órgão arbitral. Isso acontece muito quando, por exemplo, nós temos cláusula compromissória vazia, aonde não se determina aonde vai entrar com a reclamação. E aí, nesse caso, pode acontecer de A entrar na corte arbitral X e B entrar na corte arbitral Y. A mesma reclamação, o mesmo problema. E aí, nós temos litispendência entre dois órgãos arbitrais. Aí, o problema é mais grave. Aí, o problema é mais grave. Pode acontecer também da cláusula compromissória cheia prevê dois órgãos arbitrais, câmera A e câmera B. E um entra num, outro entra no outro. E aí, nós temos, então, a litispendência em face disso. Não é uma situação comum, eu nunca vi, mas ela pode acontecer. E qual a solução que nós temos que dar? Nós temos que dar uma solução. E aí, a doutrina trouxe três possibilidades. Primeira, a primeira instituição de arbitragem é a que vale. A outra, a reclamação terá que ser extinta. Então, se o lugar que entrou primeiro, houve a instituição da arbitragem primeiro, firmou-se a existência do processo arbitral, aí resolve-se dessa forma. Segunda possibilidade, o segundo compromisso arbitral revoga o anterior. Então, por exemplo, instituiu na corte A, depois instituiu na corte B. Ao instituir na corte B, a corte A estará com o compromisso extinto. É a segunda teoria. E a terceira teoria, que é da coisa julgada. Aquele que julgar primeiro, vale. Então, são situações que não têm ainda uma definição clara a respeito. Nós temos essas três possibilidades. ainda não há caso concreto para a gente tirar uma jurisprudência. Então, fica uma situação que eu deixo para vocês as três possibilidades. Qual a minha posição a respeito? Qual a minha posição a respeito? Eu, particularmente, entendo que com a realização do segundo compromisso, extingue-se o primeiro compromisso. Por quê? Porque é a vontade das partes. Primeiro, houve vontade de instituir o compromisso na corte A e depois houve vontade de instituir o compromisso na corte B. Então, o que acontece? A segunda vontade prevalece sobre a primeira. Mas isso é um posicionamento particular meu que a gente não sabe se vai ser admitido quando isso acontecer. Mas todos vocês estão sabendo agora como é que pode solucionar uma situação como essa. E reconvenção? Podemos ter reconvenção na arbitragem? A arbitragem, nós não podemos esquecer, ela se define no compromisso arbitral. Lá no início do procedimento, quando a gente começa a situação, nós fixamos qual matéria que o árbitro vai decidir. Então, o árbitro está jungido, preso, afixado naquilo que consta no compromisso arbitral. Depois que vier a defesa da outra parte, do requerido, essa defesa não pode alterar o compromisso arbitral que já foi realizado. Então, se você a outra parte entrar com a chamada reconvenção, ela não poderá ser admitida. Por quê? Porque ela significa alteração do compromisso arbitral. Somente se admitirá se nós concordarmos com a alteração do compromisso arbitral, ampliando para incluir os pedidos relativos à reconvenção. Então, a regra geral é não. A resposta é não. Não cabe reconvenção na arbitragem. Por quê? Porque todo pedido das partes deverá estar centralizado, colocado dentro do compromisso arbitral e, com relação a isso, a sentença atenderá a todos esses pedidos sem nenhuma necessidade de reconvenção posteriormente. revelia. Nós temos revelia na arbitragem? Perfeitamente possível. A parte contrária é notificada para comparecer à audiência, simplesmente não vai, não assina o compromisso arbitral e aí ela se torna revel. E aí? Mesmo assim o procedimento continua? A resposta é sim. Mesmo assim o procedimento continua se existir cláusula compromissória. se não existir cláusula compromissória, não se poderá instituir o compromisso arbitral. Então, se a parte não vier e tiver cláusula compromissória, institui-se o compromisso pelas regras da corte arbitral e segue normalmente o procedimento. E aí se pergunta, então quer dizer que o autor vai ganhar a ação? Não. A resposta é não. Vai depender da matéria de direito que for discutida. Por quê? Porque a revelia a única coisa que acontece é que os fatos alegados são considerados verdadeiros. Nada além disso. Então, o árbitro ainda que haja revelia, se ele entender que não existe direito à parte autora, ele ainda assim poderá julgar em procedente a demanda. Então, perfeitamente possível essa situação. A parte poderá entrar no meio do processo? Pode. Ah, eu não fui lá atrás, mas agora eu quero participar. perfeitamente possível. Pode entrar dali para frente, ela é ouvida por todos os atos, até chegar ao final do processo sem nenhuma dificuldade. Certo? Bom, por fim, nós temos também a figura da carta precatória arbitral, que foi uma criação dada, feita em 2015, tanto pela nova lei de arbitragem, como pelo novo CPC, que é uma, se trata de uma comunicação entre o árbitro e o juiz estatal. Já falei para vocês que o árbitro não pode fazer tudo, ele não tem poderes de coerção. Então, nesse caso, quando ele tem necessidade de uma coercibilidade, ele pode solicitar ao juiz togado que dê a força a esse ato. E ela é feita através de quê? Através da chamada carta precatória arbitral. ela agora é perfeitamente possível, está previsto no artigo 22C da lei de arbitragem e no artigo 260 parágrafo terceiro do CPC de 2015. É claro que ao pedir ao juiz togado alguma coisa, nós devemos deixar bem clara a existência do compromisso arbitral, da escolha do árbitro e da sua decisão a respeito. Então, tudo tem que ser comprovado para o juiz de direito admitir a carta precatória arbitral e determinar o seu cumprimento. O juiz poderá rejeitar a sua admissão se não for cumprido esses requisitos. Ok? Bom, agora então nós vamos chamar a nossa próxima pergunta. O que acontece se o árbitro não julgar a demanda no prazo estipulado? Muito bom. No processo judicial, nós não temos prazo para o juiz julgar. Ou se tem, ele não é considerado como obrigatório, ele é impróprio porque depende de uma série de circunstâncias. O árbitro não tem esse problema. O árbitro ele tem prazo para acabar com o processo. Mas e se ele não acabar naquele prazo? Ele perde a jurisdição. Ele não poderá mais julgar o caso a menos que ambas as partes concordem com uma prorrogação. Então ele tem a obrigação dele a fazer com que o processo ande dentro da velocidade necessária para que ele seja resolvido no prazo previsto na lei, que é no máximo seis meses ou no prazo estipulado pelas partes que pode ser menor. Já chegamos aqui, já falamos para vocês, casos em que foi estipulado ao árbitro o prazo de 24 horas. Perfeitamente possível no sistema arbitral, totalmente impossível no sistema estatal. Então se o árbitro não julgar, ele simplesmente perde a jurisdição e ele não poderá mais julgar o caso. Aí terá que ser escolhido outro árbitro para solucionar definitivamente aquela questão. Bom, nós estamos terminando então a nossa segunda aula, verificamos a parte relativas ao processo arbitral, como é que ele se desenvolve, quem pode ser árbitro, com cuidado muito grande a respeito da litispendência em matéria arbitral, principalmente quando tratarmos de reclamação em órgãos arbitrais distintos e também com relação a ações que são propostas no poder judiciário visando evitar o desenvolvimento do processo arbitral. É o que mais a gente encontra. Nós chamamos isso de medidas contra processo. A parte, normalmente a parte requerida, entra no poder judiciário pedindo suspensão do procedimento arbitral, pedindo que se declare imediata nulidade da cláusula compromissória, ou seja, ele não quer que seja cumprida a cláusula compromissória que ele assinou. Ele prefere o poder judiciário. Na maior parte das vezes, é a pessoa que está errada, que está querendo ganhar o tempinho que o judiciário concede, em razão dos inúmeros recursos, das dificuldades que o judiciário tem de julgar rapidamente o processo. Então, cuidado com as medidas contra processo. As medidas contra processo não são admissíveis em juízo, e elas devem ser rejeitadas, mantendo-se, na maior parte das vezes, o andamento do processo arbitral, que depois, lá na ação de nulidade de sentença arbitral, que nós vamos falar nas nossas próximas aulas, aí a gente vai discutir a respeito dessas circunstâncias. Então, as medidas contra processo não devem ser admitidas, mantendo-se o procedimento arbitral em seu franco desenvolvimento, e somente depois nós vamos estudar, nós vamos questionar a respeito da rigidez do processo arbitral e da sentença arbitral. Nunca acabando com ele no início, salvo raríssimas, raríssimas exceções. Ok? Esperamos vocês na nossa próxima aula, onde vamos estudar as tutelas de urgência. Se você tem dúvidas, mande um e-mail para a gente, saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br E você também pode